Seu pessoal, isso é nosso trabalho Seu pessoal, esse é meu nome Eu quero te fazer Seu pessoal Seu pessoal Seu pessoal Eu quero te fazer Se euazar Se euazar Eu vou tirar Se euazar Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Vamos ver Eu amo E aí Eu vou te dar uma mira e me assim Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Não, eu vou te dar uma olha Se inscreva no canal. 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 E aí